Música Galera, tô com o Clássico Valentim na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabei de gravar um vídeo aqui informando sobre o Corpo Baú Informação muito importante Vou deixar o vídeo aí no comentário fixado, beleza? Antes de atualizar o seu jogo, remova o Corpo Baú do posto de gasolina que ele vai subir, tá? Esse informativo já foi dado no vídeo anterior e reforçado aqui agora, tá? Considere deixar o seu like, beleza? E hoje, galera, eu vou mostrar todos os itens aqui necessários para você estar fazendo o evento da feirinha, tá? Para quem é a primeira vez, para quem já é veterano, para quem está no último mapa Comenta aí, galera, você já fez todos os mapas, beleza? Eu vou deixar também no comentário fixado essa playlist aqui da feira, tá? Então tem desde quando ela veio a primeira vez, tá? Em 2013 é a atualização da feira, ó Todos os bugs, todas as estratégias, como que funcionam os eventos, como que faz para passar Tem tudo registrado aqui, tá? Galera, todas as estratégias aí para você já ficar ligeiro para quando ela aparecer, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui agora que vai te ajudar demais, tá? Essa é a primeira fase da feira, galera Eu só não lembro a quantidade necessária de cada um desses materiais, tá? Beleza? Mas aí nos comentários aí você vai estar encontrando A galera vai deixar nos comentários aí a quantidade necessária de um desses aqui Em breve eu atualizo aí também um novo vídeo, tá? Esse daqui vai ser bem rapidinho aqui para mostrar lá Já para vocês, já está aguardando, tá? Então carvalho Junta carvalho Prego Alumínio Olha aí, ó Placa de ferro, tá, galera? Já guarda Couro Olha só Já junta Essa é a primeira fase Beleza? Vai muito couro Sorte que na conta principal tem bastante couro Na conta secundária já vai ser um pouquinho difícil isso daí Beleza? E esses itens aqui é do evento, tá? Se eu não me engano é Caraca, eu não sei se tinha 50 Acho que é 50 desses aqui Quantos comentários no comentário vocês vão ver aí? Só deixe os comentários que a galera vai comentando Ou eu vou deixar no comentário fixado aí depois, tá? Era para eu ter pesquisado isso antes Olha Tá bom, mas tudo bem Beleza? E essa daqui é a segunda fase, tá? Galera, ó Já vai juntando carne seca Chá de fruta? Eu tenho um monte Pessoal, mas por que? Você fica juntando chá de fruta e tal? Ah, porque você nunca fez o evento da feira, meu irmão Beleza? Então, tem um monte na base disso daqui, ó Já tô preparado, tá? Essa é a segunda fase aí, né? Peraí, deixa eu ver se eu tô lendo certo Essa é até a parte 29, tá? Primeira fase A segunda fase E essa é a terceira fase, tá? Galera Essa daqui É... Vai precisar de um... É... Isso aqui é milho Precisa de milho Cenoura E carne Pra tá produzindo isso daqui, ó Deixa eu ver se eu acho Tá vendo? Já vai guardando isso também Beleza? Milho Olha lá Não tem... Ih, rapaz Pra quem não tem o ATV aí, viu? Só que eu juntei bastante milho aí, cara Beleza? Tá pensando já nisso, ó Então cenoura Carne Olha aí Essa é a terceira fase, tá? Você precisa estar se preocupando Tanto não aí Beleza? Tá? Então é isso, galera E tem o esquema aqui dos pontos Pra você poder estar pegando aqui É o tanque de combustível Tudo bonitinho aí Eu vou deixar no comentário fixado aí, tá, galera? Pra você poder ver certinho como é que funciona Tá? Eu espero que tenha te ajudado aí Essa informação, tá, galera? Se vai te ajudar Compartilhe o máximo que você puder aí com a galera Pro pessoal saber como é que funciona, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês É... Cadê? Deixa eu clicar aqui de novo Mostrar pra vocês aí Como que é a primeira fase Pra você já ter uma ideia aí Do banquiseiro Como é que ele funciona, tá? Olha aí, ó Beleza? Esse aqui é o vídeo Já tem um... Já tem um tempo, né? Olha aí, a galera A feirinha É... Olha aí, até Fala mesmo, tá? Aqui eu tô na conta do zero, né? Aqui eu tô na conta do zero Olha os bilhetes aí E aí, galera Tem bastante bilhete? Olha aí A primeira fase da feira Tá? A premiação aí Da primeira fase da feira Bem legal, né? Deixa eu ver se eu vou mostrar o restante Olha lá Tá vendo? Quando eu devia ouvir A gente foi evoluindo aí, ó Então eu mostrei todas As recompensas Tudo que você pode estar conseguindo Vou deixar tudo aí, galera Olha lá Você junta todos os zumbis Ah, é tá nóis Essa feirinha é maravilhosa, né? Galera Beleza? É aquele tipo de evento Que pode repetir mesmo, tá? Beleza? A vontade aí Eu não acredito que voltou assim tão cedo Demorou, pra falar a verdade Pensei que ia vir no aniversário Eles lançaram assim do nada, né? No mês doito Falou, mano Não tem nada pra lançar A lança-feira, vai Beleza? Lança-feira aí Que é a feira sensação do momento Fica dez dias aí Todo mundo se divertindo Né, galera? Olha aí, ó Beleza? Vou fazê-la a primeira vez também Na conta do zero Então vai ser interessante aí Pra você que nunca assistiu Nunca viu como é que funciona Tá vendo aí a feirinha Tá vendo? Aí você junta todo mundo aqui Galera, olha que legal Acredito que vai funcionar ainda Tá? Aí você trava Essa aqui, olha lá Já era Bom, né? Tamo junto então Ó, 199 Meu like foi o número 200 Eita, dois likes do número 200 Tá? Tamo junto Valeu Não vai embora com o seu likezão não, tá? É, deixa o seu likezão aí E se é novo no canal Já se inscreva, cara Marca as notificações Porque esse evento aqui Ah, cara Praticamente o único local Aqui onde você vai pegar Umas dicas super, hiper, mega Avançadas, tá? Você vai assistir por aí É gameplay normal mesmo Aqui também tem as gameplay A gente faz bastante Porém dicas avançadas mesmo Pra você poder tá passando Esses eventos lucrando muito Só aqui, galera Só aqui Dark Tutorial Game Isso aí, tá feio, cara Tamo junto, tá? Valeu Fui